Música 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 Boa Fé! Isso! Isso! Música 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 Viva! Viva! Música Trinca! Boa! Música 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 Isso! Música 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 Boa! Boa! Eu juro que eu não entendo Como tem uns caras ruins que ficam na minha frente, mano. Ah, vou falar já. Uns caras ruins, mano. Ruins mesmo, tá ligado? Nem se prepara nessa porra, mano. Ruins! Então a gente fica meio sem entender, tá ligado? Não sei se foi por causa da bermuda lá naquela hora. O cara achou que eu tava com o saco pra fora. Até início, cara. O cara embaçou na linha, velho. Nunca tinha acontecido, mano. Falaram que eu tava com a bermuda muito baixa, mano. Fui tirado com a bermuda abaixo. Não, não, não dá pra ir. Mas tá bom, tá bom. É... Mas queria muito continuar aqui. Mas eu sou sincero, eu não tenho saúde pra isso. Nem psicológico. Eu tô muito ruim, já tem uns dias e tô segurando, né. E eu tenho que voltar aí. Eu vou lá no KINAC, no meu médico, pra ele me dar uma olhada. Mas isso são questões de ajuste. Vamos ver se isso vai acontecer, né. Não vou garantir pra vocês, galera. Eu não tenho saúde mais. Eu não tenho saúde. Isso aqui é muito... Debilita muito. Eu não tenho mais saúde nem psicológico pra isso. Avisar minha galera toda que eu estou bem. Que eu estou tranquilo. E eu não vou comer igual um porco agora, porque... Né, China? Nem tem estômago, né? Eu tenho nem estômago pra comer tão pequenininho que ele tá. Certo?